Bom dia, eu sou a Mayra e o meu grupo é composto por mim, pela Bruna Vessados, a Gabriela Nascimento e a Luana Braga. A nossa entrevista de hoje vai ser realizada com o Vivaldo Moura Neto, ele foi professor da UFRJ, atualmente ele é presidente do Instituto Nacional do Cérebro, Paulo Niemeyer. Bom, ele tem graduação pela UERJ em História Natural, mestrado em Bioquímica aqui pela UFRJ e doutorado na França, cujo tema está dentro da disciplina, que é em neuroblastomas. Ele foi professor daqui até junho de 2014 e agora ele é professor emérito e também ele é membro da Academia de Ciências Brasileiras. Bom, como eu falei, atualmente ele dirige o IEC, que é o Instituto Nacional do Cérebro, tem vasta experiência, principalmente na área de câncer e biópsia líquida, que foi um dos motivos pelos quais nós decidimos entrar em contato com ele. A primeira pergunta que a gente tem é como foi a transição entre uma graduação em História Natural e as suas pós-graduações e especializações na área da saúde, mais especificamente sobre câncer altamente letal, como o glioblastoma. Aí eu também gostaria de dar um adendo, só bem breve, de se você sentiu uma diferença muito grande nessas graduações, levando em consideração que você não só fez em faculdades diferentes, como você fez em outro lugar do mundo. Se você sentiu que o ensino era muito diferente, as abordagens eram muito diferentes, como você podia exercer o que eu estava aprendendo, esse tipo de coisa. Bom, eu fui fazer História Natural porque eu tinha tido uma, sei lá, no colegial, uma formação de biologia, o colegial não chama mais colegial, mas vocês sabem do que se trata, de biologia, e achava que eu ia fazer biologia, de fato, achava. E a biologia que eu ia fazer na época foi a que o ERJ, que era a Universidade do Estado, oferecia, e se chamava História Natural. Nessa ocasião, o curso da UERJ de História Natural, que não sei se vocês sabem do que é, se estudava zoologia, botânica, mineralogia, geologia, paleontologia, essas disciplinas diferentes daquelas que vocês fazem no ICB. E eu tinha num colégio um colega, posso chamar assim, professor também, de Química Inorgânica, que é alguém que talvez não esteja vivo, mas era uma figura ímpar, chamado Vicente Gentil, ele era o professor titular de Química Inorgânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Química. Vocês vejam o grau de importância dele, e ele dava aula no secundário como eu, era meu colega de sala para dar aula. E aí eu fui a ele e disse, professor, eu queria iniciar uma vida de atividade laboratória, eu não tenho nenhuma, sou zero nessa questão, e já estava formado. E ele me disse, eu vou te levar lá no Instituto de Química para conversar com um amigo meu. E nós marcamos o dia, eu fui, fui no Instituto de Química, conversar com o professor Gilberto Barbosa Domon. Acho que vocês não conheceram o Gilberto Domon, ele é o titular, eu acho que é professor emérito do Instituto de Química, e era alguém muito interessante esse homem, porque está vivo ainda, ele é, porque ele era um excelente químico e bioquímico. Me ofereceu um estágio de iniciação, porque eu estava iniciando, mas eu já era formado, então seria oficialmente um estágio de aperfeiçoamento. Foi a minha iniciação lá. E com isso eu acabei fazendo também uma coisa que seria o esperado, de fazer a seleção para o mestrado. Aí fiz a seleção para o mestrado, e não passei. Gosto de dizer isso, porque aluno às vezes diz, pô, eu não passei, eu sou uma besta. Não, não fui besta, eu não fui, me sinto burro, não. Eu resolvi insistir, passamos na seleção. E lá eu fui aluno de pessoas extraordinárias. Pois bem, então eu entrei para o mestrado, e foi bom, fiz uns cursos teóricos, e fui fazer a minha dissertação de mestrado com o professor da UERJ, a quem eu rendo muitas homenagens, que é o professor Mauro Velho de Castro Faria. E o Mauro Velho de Castro Faria era um jovem médico, professor lá da UERJ, e alguém que eu posso dizer brilhante, e mais do que brilhante é difícil de ter um termo que possa ser mais do que brilhante. Ele era brilhante. E tivemos ali uma conversa, ele topou me orientar, e eu fui fazer isso lá com ele, num tema muito interessante, que era só de potássio e TPAs e do fígado em regeneração. Então nós fazíamos isso com o fígado de animais adultos, e comparávamos a atividade em fígado de ratinhos embrionários, com a ideia de que a regeneração nada mais seria parecida, ou pelo menos muito semelhante, ao desenvolvimento embrionário do órgão, daquele fígado. Bom, fiz aquela tese de dissertação, na UERJ logo apareceu um contrato de professor, na época se chamava de assistente, se não me engano, ou auxiliar, não me lembro mais, e eu fui dar aula de biologia celular para a medicina, lá na UERJ, e para os alunos de biologia também, ou de biomedicina. O curso que eu fiz de história natural acabou. Quando eu me formei, eu fui um dos últimos alunos do curso, a partir daquele ano, o curso de história natural acabou, surgiu o curso de biomedicina, certo? Muito bem. Então eu fui dar aula para o pessoal da biomedicina, da medicina, em enfermagem, em odonto, dava biologia celular. O diretor do Instituto da Biologia da UERJ me ofereceu a possibilidade de ir para a França, trabalhar com um amigo dele, com Claude Janté, num tema que seria, isso eu estou falando dos anos 70, final de 70, trabalhar com RNA mensageiro para as células de neuroblastoma, que é um tumor já evidentemente clonado de células isoladas de neuroblastoma. E eu fui para lá, quando cheguei lá, não era mais esse tema, o orientador, que era o François Gros, que foi meu orientador de fato, me disse, olha, você tem que pensar em um outro tema, porque esse não vai mais funcionar. Foi aí que eu apresentei para ele a história de ir no sistema nervoso, tentar comparar o desenvolvimento do sistema nervoso para os neurônios do sistema nervoso como uma neurobiologia. Gostei demais da experiência, foi pesado, foi ruim de fazer, no sentido de muito trabalho que deu, mas olhando tudo com muita satisfação. Era assim que tinha que ser a vida, eu tinha que me formar forte para poder voltar. E aí fiz uma tese que mostrou as proteínas do citoesqueleto, em neurônios e células da glia, os astrócitos. Afim para eu defender a tese lá, naturalmente, e quando voltei, voltei para vir para a UERJ, como professor, já com doutorado. No meio do caminho, eu tive um conhecimento com o professor Carlos Chagas Filho, não sei se vocês já ouviram falar. O professor Carlos Chagas Filho estava em Paris no dia da minha defesa de tese, lá, ele lá estava, encontrei com ele na porta do Colégio de França, eu estudei no Colégio de França, que é um colegiado de pesquisadores, e ele foi assistir a minha tese, terminou a minha tese, ele me pediu para eu vir falar na biofísica aquelas palestras de quarta-feira, ao meio-dia. Aí, quando eu voltei para o Brasil em dezembro, fiquei na UERJ, em março, ele me chamou para falar, eu fiz a minha fala, e aí, depois, ele disse lá na fala, quando me apresentou, de que eu ia ser professor da biofísica, que eu ia ficar na biofísica. Na biofísica, eu fui para a anatomia com um concurso com a professora titular, e fiquei na anatomia até me aposentar com meus 70 anos de idade. Eu acho que a gente aprende muito com isso, acho que é importante ir para o exterior, e importante, inclusive, também para desmistificar, de achar que, afinal de contas, só lá fora é que se tem gente inteligente, e só lá fora é que o vento sopra, nada disso. Lá fora, evidentemente, eles têm mais tradição de ciência, são preocupados com ciência, acham que ciência é importante, de nenhum presidente de um país europeu, cortar a verba da universidade, como a gente está vendo que acontece aqui. Qual seria o impacto da barreira hematicefálica no combate aos tumores cerebrais? Esse é um grande problema, Maíra, nós fazemos biópsia líquida aqui no laboratório, se você tomar o sangue do paciente, mas pode ser o sangue, como pode ser o líquor, como pode ser a saliva, como pode ser a urina, certo? E analisar a presença de um parâmetro, que é o parâmetro mais comum de se usar, DNA mutantes, mutações que estão presentes nesses líquidos, correspondentes a uma marca típica do tumor. O tumor, por exemplo, um adenoma hipofisário, ele tipicamente terá na sua composição uma mutação de RAS, do gene RAS, que é o K-RAS, foi o que nós mostramos aqui no paper, no Twitter, por exemplo, a revista. Então, esse material líquido que você recolhe, ele é submetido a uma separação dos genes, do DNA, que está presente ali, o DNA passa por uma máquina em que ele é quebrado em fragmentos e depois das duas urnas. Ou você vai fazer o sequenciamento desse DNA e aí o ideal é fazer o sequenciamento de nova geração, que vocês já viram falar, do NGS, mas que custa um milhão e pouco só a máquina e depois algumas dezenas de mil reais para fazer cada experimento que você faz. Isso, nós não temos essa grana. Então, nós usamos um sistema de classificação, de isolamento, que se chama o DD-PCR, a digital PCR, que tem uma ótima resolução. Então, você pega esse DNA, esse sangue, faz a separação, no caso, o sangue, mas pode ser outros elementos, outros líquidos. O sangue, você separa o soro, o plasma dos elementos figurados do sangue, das células, por uma centrifugação, toma esse soro onde vai estar o DNA, fragmenta esse DNA e vai usar um sistema de vesículas com óleo que o aparelho produz. Ele tem uma alimentação por um óleo, um óleo mineral, que distribui o seu DNA nesses pocinhos, tubinhos de óleo e você pode ter 20 mil gotículas de óleo nas quais estão o fragmento de DNA ABCD ou nenhum fragmento de DNA. Uma vez que você tem esses fragmentos de DNA nas gotículas de óleo, essas 20 mil gotículas, você faz uma PCR que vai te examinar o material. Nenhum no DNA. Ou os DNAs que são normais, que estão na gotícula, ou aqueles que são os DNAs mutantes. E você, claro que usando primers que podem identificar essas mutações. Então, nós fazemos isso e a grande vantagem de você usar esse sistema que ele é o mais em conta que o sequenciamento de nova geração e que ele pode, evidentemente, ter uma resolução muito grande para poder fazer essa identificação. Evidentemente que há um detalhe, se eu não tiver com o primer bom, ou se é o primer que deve ter para aquele DNA, eu não vou achar nada. No sequenciamento, eu posso ver as mutações, mas aí, francamente, é um trabalho caro a fazer. Então, com esses três conjuntos, o DNA mutação, a microRNA, e o terceiro, as citocinas. Com isso, nós temos uma informação relevante para poder fazer um diagnóstico do tumor pelo sangue do paciente ou pela saliva, e a vantagem da biópsia líquida é exatamente essa, que eu tenho o ovário escondido, o tumor para eu ver, eu tenho que pegar o sangue da paciente para ver como é o tumor que ela tem. O tema só é que, quando isso começou a ser apontado e sistematicamente analisado, um paper muito bonito disso é o paper que fez a John Hopkins, esse grupo, fez um levantamento de novecentos e tantos pacientes para ver no sangue deles indicativos de tumores. Usou o NGS para diagnóstico. E teve o pior resultado, foi o de cérebro. Eles não conseguiam ter uma informação forte, consolidada para o cérebro. E aí surgem para muitos a explicação mais simples é que a barreira hematoencefálica libera pouco do tumor que está no cérebro para o sangue. Ela dificulta essa circulação. Então, é o que as pessoas dizem. A barreira hematoencefálica faz um papel barreira de filtração do que está no tumor ou no cérebro para passar para o sangue. Pessoalmente, eu não sei explicar, mas não gosto dessa explicação da barreira. Porque um tumor, por exemplo, como o glioblastoma, quando ele é grave e já está aí caracterizado há algum tempo, a barreira hematoencefálica está completamente abalada, ferrada. Os vasos sanguíneos de um glioblastoma não são feitos puramente de endotéria, células endoteliais. Eles são feitos também de células do tumor que interagem com as células endotéria para fazer os vasos porque o glioblastoma precisa de muito sangue. Os vasos de tumores de glioblastoma são também vasos constituídos de células endoteliais e células do próprio tumor. O que significa isso? Que são vasos muito ruins, vasos com paredes, com os paredes muito ruins para poder fazer uma verdadeira barreira hematoencefálica. A gente, às vezes, sofre aqui muito para poder ter alguns nanogramas, de DNA no sangue do paciente que está operando lá. O paciente vem para a cirurgia e já se tem uma informação de que tumor que ele deve ter pelas imagens. E a gente vai colher o sangue na hora que ele vai ser anestesiado. O colega retira o sangue dele. Vai chegar aqui e a gente processa, separa o plasma, não sei o que, faz tudo isso. E o problema é que a gente nem sempre consegue ter uma boa informação. A gente também queria saber se ela tem que ser a detecção de DNAs tumorigênicos em uma fase inicial do tumor. E também qual seria o impacto dessa informação no diagnóstico precoce? Doutora Bruna, exatamente é para isso que a gente espera que servirá num futuro muito próximo a biópsia líquida. Que quando o paciente chegar ao médico e o médico disser não, você está com sintomas possíveis, vai fazer um exame de próstata. Acabou falar na próstata que acabou de ser o mês do câncer de próstata, agora em novembro. Faz o exame de próstata, vê que ele está com antígeno alto, faz o exame de tóquilo, vê que a próstata está crescida, existe uma suspeita de que ele esteja com um câncer de próstata. Se você consegue fazer isso cedo, um homem de 40 anos, 40 e poucos anos, ele já precisa começar a fazer o acompanhamento da próstata dele. Se você conseguir pegar esse indivíduo e colher o sangue dele e fazer um exame para biópsia líquida de DNA tumoral mutante, esse indivíduo, DNA circulante mutante, poxa, você está dizendo para o médico, olha, meu camarada, ele vai ter câncer esse raro, está bem no início, que o médico diz, não, o antígeno ainda está baixo, o toque está mostrando que o tumor não cresceu muito, que a próstata não cresceu muito, mas a biópsia líquida está dizendo que eu tenho um sinal de uma mutação no DNA, indicando uma mutação de um gene que está implicado no câncer de próstata. Então, isso é uma coisa possível, é uma coisa possível no cérebro. Tem a última pergunta, que é qual a importância da disponibilidade da biópsia líquida no SUS, que é um sistema público de saúde, em termos de avanços diagnósticos na percepção tumoral, considerando a incidência de câncer em geral, que é bem alta, uma das causas de morte mais frequentes no mundo e no Brasil também. E qual seria o maior desafio nesse processo em termos de protocolo de realização? Menina, esse é o meu sonho de cada dia, de se a gente conseguir estabilizar o sistema de biópsia líquida. Porque, evidentemente, eu não posso dizer com os experimentos que nós fizemos que nós estamos seguros, certo? Porque existem muitas variações nas células, nos tumores de câncer, para câncer, né? Mas se a gente conseguir ter isso validado, a nossa proposta, não sei se vão conseguir fazer isso, quer dizer, se os órgãos aí de governo aceitariam, é de que aqui nós tivéssemos um laboratório, que o hospital do Adão, o hospital de Saracuruna, o hospital de Duque de Caxias, acabou de ter um paciente que chegou lá com sinais de câncer e mandem para nós um zap dizendo, olha, tem um paciente aqui com sinal de câncer, será que a gente pode fazer uma biópsia líquida dele? Claro, tem que arranjar um motociclista que vai lá buscar esse sangue, traga para cá e a gente faça isso. O sistema funcionando, você recebe o sangue às nove da manhã, às cinco da tarde, você tem o diagnóstico. O ideal é de que a gente pudesse ser mesmo um ponto de acolhida pelo SUS, uma unidade de diagnóstico de câncer por biópsia líquida. Muito obrigada, por aceitar o nosso convite e por estar aqui disponível para responder as nossas perguntas e participar desse projeto.